O relógio da cadeia roda em câmera lenda Não vejo a hora de sair daqui de dentro Traficantes, homicídios, telhonatarios A maioria de menor primário Fumaça na janela, mete fogo na cela A opressão é pro ter singiloso e não para Já faz um tempo que eu não tenho visita Cadê minha mãe? Onde está minha família? Nem se quer ligar ou pra trazer um jumbô Nem se quer ligar ou pra saber como eu tô Mas eu entendo, minha mãe tá desempregada Como que tá as condições lá de casar São dez metros quadrados pra mais de cinquenta caras Dormindo de valete e pé batendo na cara Na hora do almoço a hora era marcada Vou fazer uma oração pra não pensar do marcada Será que Deus ouviu minhas orações? Daqui de dentro eu tive várias funções É, eu sei que um dia a liberdade vai cantar Conheço o sistema, meu irmão, é fácil esperar Eu fui pra chuva, fui pra me molhar Meu Deus, não me abandona a liberdade já Eu sei que um dia a liberdade vai cantar Conheço o sistema, meu irmão, é fácil esperar Eu fui pra chuva, fui pra me molhar Meu Deus, não me abandona a liberdade já Eu fui pra chuva, fui pra me molhar Ah, meu Deus, não me abandona a liberdade já